Música Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês uma dica muito legal, que é um faça você mesmo. Todo mundo já entrou na sua loja de pesca e viu as suas vagas sempre ali apoiadinhas, bonitinhas, tudo organizado. Sempre gostaria de ter na sua casa, em um cantinho da sua casa, um lugar onde você possa chegar e colocar o seu equipamento de pesca. Então hoje eu vou mostrar para vocês como é que você pode fazer isso, mesmo sendo um espaço pequeno, tá? Acompanha essa dica aí. E se eu precisar de uma barra de 4 metros e meio, tá? De cano PVC, de 1 polegada e meia. Vai precisar de 100 joelhos, de 1 polegada e meia, TNC. Dez conexões em T, de 1 polegada e meia. Um arco de serra. Uma lixa. E uma cola para PVC, tá? A cola eu não vou usar, tá? Porque eu vou, eu tenho ideia de aumentar. Vou usar a lixa e o arco de serra também não, porque eu já servei aqui as conexões. Então você vai cortar, as peças vão ter que cortar uma de 66 centímetros da barra, duas de 30. São 8 de 20 centímetros e 14 de 10 centímetros, tá? Montagem. Você vai lixar todas as pontas dos canos e das conexões por dentro, certo? Como eu já fiz, só estou demonstrando. Vai começar com as pequenas. Como são 8, que eu vou fazer um porta-barra de 8, de 8, é, 8 peças. Então eu vou montar de um lado o 8. Então eu pego as pequenas, conexões T, e vou emendando uma na outra. Isso você vai, se você fizer colado, você já vai passando cola e vai colocando, tá? O meu não vou fazer, eu quero fazer assim, solto. Vai emendando. Essa é a primeira parte. Certo? 1, 2, 4. E a última. Pronto. Essa é uma parte. Você vai fazer a segunda do mesmo jeito. A outra parte. 1, 2, 3. Mais uma peça aqui. Uma peça no cima. E mais uma peça aqui. Ok? Mais essa peça aqui. Certo. Parte 2. Mais a outra parte, a segunda parte é essa aqui. Terceira parte que eu trabalho. Essa. Mais essa. Tá? São as laterais. Essa. Mais essa. Então nós temos as laterais. E onde vai ficar as varas. Vamos para a segunda etapa. Agora o que que a gente faz? Vamos montar. Um joelho aqui. Mais um joelho aqui. Na pequena. Certo? Mesma coisa na outra. Um joelho aqui. Mais um joelho aqui. Ok? Vai ficar assim. O que que você vai fazer? Um vai aqui. E o outro vai aqui. A outra parte, a mesma coisa. Um vai aqui. E o outro vai aqui. Certo? Bom. Tendo montado. Aí o que que você faz? Você pega as peças aqui de 20 centímetros. Vai encaixando aqui. Vamos ver que essa vai encaixando. E já vai acertar. O ideal. Que você vá fazendo cada peça. Já deixei alinhada. E vá colando. E vai deixando secar. Para fazer a segunda parte. Como eu estou montando aqui para a demonstração. Para você ver como é que fica. Não dá tempo de você ficar montando assim. Como no vídeo, né? Então a gente vai improvisando aqui. Mas está dando certo. As oito peças de que eu falei. De 20 centímetros. As de 30. São aqui. Aí as de 30. Eu vou aqui. Tá? Porque é uma alça. Eu fiz aqui. Para carregar. Você quer mudar de um barro para o outro. E tal, né? Tá vendo? Aí eu vou pôr. Pode ser 66 porque a medida está aqui. Eu já coloco ela no joelho. Fica mais fácil de conectar. Aqui. Assim. Deixando mais alinhado. E finalizo. Aqui. Encaixadinho. Aí eu ajeito direitinho. Né? Como eu vou colar ainda. Então eu vou ver como ele vai ficar direitinho. Se está tudo perfeito. O que eu quero aumentar. Porque eu tenho mais várias. Então para mim. Oito aqui só dá para algumas. E vai ficar assim. Tá? Agora eu vou mostrar depois. Agora para vocês. Como ele vai no chão. E com as varas. Pera. Já está pronta. Dá para você carregar. Se você quiser. Me dá de mudar para o outro. E agora eu vou colocar as varas. Para vocês que tenham noção. Tá? É legal. Porque como é de plástico. Se você chegar aqui. E dar uma lavada. No chuveiro. Vem colocar uma aqui. Olha. Uma. Duas. Tá? Olha aqui. Com o molhete. Lavou ele todo. Ou preta. Coloca ele aqui. Com a carretilha. Ó. Aqui já são quatro. Você pode fazer de duas. Se quiser. Só diminuir. Comprar menos cano. E não cola as pontas. Aí você vai colando. Só de final. Quando tiver tudo concluído. Aqui já dá o tamanho que eu quero. Fica do jeito que eu gosto. Tá bom. Aí ó. Porta-vaz. Simples. Fácil. Eficaz. Tá? Só para colocar o cavalo de qualquer tamanho. Aqui ó. A gente entra aqui ó. Você lava. Apoia aqui ó. Deixa secando. Um dia para o outro. Eu gosto de deixar. Um dia para o outro. Para depois. Higienizar ela todinha. Tá? Então fica mais essa dica para vocês aí. Porta-vaz. Artesanal. Com cano TVC. Um abraço. Tchau, tchau. Fácil né gente? Usando um pouquinho da nossa inteligência. A gente pode fazer muita coisa né? Então com pouca coisa. Pouco material. A gente acaba fazendo uma coisa que podia custar até um pouco mais caro. Mas sair bem. Muito mais barato. E mais eficaz. E você pode aumentar conforme o tempo. Ok? Então não se esqueça de se inscrever no seu canal. Curtir a nossa página no Facebook. Compartilhe a gente na sua rede social. Para ajudar o canal. Põe as suas fotos também. Um grande pescarista. E a gente posta aqui para você. Ok? E mande suas ideias. Tá? A melhor a gente coloca aqui. E divulga quem foi que mandou. Ok? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí